Última caixa do aperto, rapaziada. É a última, hein, mano. É a última. Vou até abrir diferente. A boca do saco, filha da puta. Eu sempre disse para vocês que minha conta do CS é manipulada para dropar itens. No caso, manipulada para dropar itens horríveis. É. Quem acompanha o canal sabe que para eu dropar facas abrindo caixas da própria válvula necessário muito esforço, muitas caixas abertas, dinheiro gasto e no final eu ganho uma Gutsafari Mesh. É sempre assim. E nada contra a Gutsafari Mesh. Eu sei que muitos de vocês, inclusive, sonham em ter uma faca dessa. O problema é que abrir 1.200 caixas. Oh my. Para quando vira uma faca, vira uma faquinha dessa, mano, tipo, não tem como ficar muito feliz. Porém, esses dias estudando o canal, eu percebi que com caixas que dropam luvas a história é diferente. Parece de verdade que minha conta é mais fácil para dropar luvas. Inclusive, as luvas que dropam normalmente são luvas boas, com float bons, skins legais. Já pensou? Oh? Passou uma rocha. Ah, gira! Gira! Que linda! Ai, bebezinho! Que linda! O que custa uma ideia dessa? Eu só posso saber assim, o que está custando uma ideia dessa? Meu Deus, eu vou te levar. Eita, eita! O que é isso? Isso! É, de um tempo para cá, quando eu abri meu Instagram, eu... Mano, mano! Caralho! Mano do céu! Fala porque sei. Mano do céu! Ah, eu não acredito! Ah! Quem? Ah, meu papai do céu! Classic knife, tipo, abrindo dentro das caixas, o game ainda, tipo... Mano! Ah! Mano? Nossa, fio de testa demais, com um float bom pra caralho! Fio de testa e... Aí! Chama! O que é isso? Chama! O que é isso, Rian? Chama! O que é isso, mano? Ah! O que é isso? Eu falei, Rian! Mano! Eu falei, mano! Essa é minha, sai. É minha! Chupa, filha da... Pra comprovar essa teoria, hoje eu comprei 37 caixas Fracture Case, que é uma caixa que pode me dropar faca, e comprei também 37 caixas do aperto, uma caixa que pode me dropar luva. Abri 37 de cada pra ser justo, na verdade, eu abri até uma a mais, da de faca, mas enfim. Parcialmente, a minha teoria foi comprovada, finalmente eu dropei meu primeiro item raro no CS2, pelo menos na minha conta. Aqui teve aquela que eu abri no modo X1 na conta do Saulo, mas agora foi na minha conta mesmo, e mano, na roletinha o item dourado aparecendo, é muito gostoso. Assista até o final, porque o item raro que eu ganhei, eu não vou ficar com ele. Eu vou mandar pra um de vocês de graça, não vai ter que repostar em lugar nenhum, fazer nada, fiquem tranquilos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Rian aqui, 75 novos itens de inventário. Mano, basicamente, eu comprei 37 caixas que me possibilitam dropar uma faca e mais 37 que me possibilitam dropar uma luva para provar a minha teoria. E eu, pra descobrir isso, demorei um tempo. Eu sempre pensei que minha conta era azicada, mas na verdade, ela é azicada para caixas que possam me dar facas. Para caixas de luvas, a minha conta é boa e é muito boa, tanto que, mano, eu já dropei muita luva, mais luva do que faca. E, tipo, se compararmos as luvas que eu dropei com as facas que eu dropei, mano, é tipo assim, anfíbios versus safari mesh. Vocês viram aí, eu já dropei, mano, muita luva legal. Já faca, nem tanto. Eu acho que a melhor coisa que eu já dropei no quesito de facas foi uma estileta Tiger Tuff e uma boa em Marble Fade. De resto, mano, só vanilla, só safari mesh desgastada, só Boreal Forest, mano, é tenso. Vamos começar aqui abrindo as caixas fraturadas, né, caixinhas que podem vir facas. O melhor cenário aqui seria dropar uma Nômede Aquecimento de Aço de Pedra N577. Aí é um sonho, né, mano? Comparando 20 chaves, gastando aí 253 reais, bem carinho, e vamos. Foi. Ó, curiosidade, tá? Desde que o SES2 foi lançado de maneira oficial, até agora eu não dropei nenhum item raro. Não dropei nenhuma faca, nenhuma luva. Mano, o item dourado ainda não apareceu em uma roleta na minha tela. Hoje isso vai mudar, mano. Hoje isso vai mudar. Tô profetizando. Você tem que profetizar as paradas, eu tô falando. Mano, hoje vem item dourado. Se será uma faca ou uma luva, eu não sei. Mas que virar um item dourado, eu tenho certeza absoluta. Vai. Virar. Mas vamos na terceira caixa. Quarta caixa. O que que vem? O que que vem pra nós? Mano, você é louco. Sempre que eu abro a caixa fraturada, eu dropo mais de uma vez essa glockzinha aqui. Ela não vale muito não, viu? Hum, não é legal. Vocês vão comentar aí, pô dog, na verdade você já dropou item raro sim. Você dropou a luva ali, abrindo, né, numa conta da França, no modo X-Ray. Mano, realmente. Só que foi em outra conta e no modo X-Ray o item dourado não aparece na tela. E essa parada do item dourado aparecer na sua tela, pô... É muito gostoso. Torna a parada diferente. E até então não aconteceu comigo, né? Até então porque nesse vídeo vai acontecer. Eu espero. Vamos. Não agora. A Desert Eagle Prince Dream também não seria de todo ruim. Ainda mais Factory New, Factory New Subtract. Nada daqui é do pobre, funciona. Nem sei quantas caixas já abrimos. Mas tá cedo ainda. Isso que importa, tá cedo. Tem muita caixa pra abrir ainda. Tipo assim, eu não tô gastando minha sorte. Não tá vendo, por exemplo, muitos itens rosas. Não veio até agora Desert Eagle nem AK, que são itens ocultos, né? Itens de realidade vermelha. Ou seja, quando for pra gastar minha sorte, eu vou gastar já com o item dourado. E talvez seja agora. Só que não. Vamos. Nossa, e o item vermelho ficou... Tá suave, relaxa. Tem jogo ainda, tem game. Falta muita coisa. Falta muita coisa ainda. O vídeo tá no comecinho. 17. 17. Sei lá. Tive um start. Senti que agora algo pode acontecer. E nem me engasguei. Corta isso, gestor. Outra dessa, mano. Cara, sempre... Ó, e veio Factory New ainda. Sempre que eu abro essa caixa, vem essa Glock. Eu nem gosto tanto dela. Quem gosta, comenta o Instagram aí nos comentários, que eu vou escolher duas pessoas aleatórias e... chamar lá no Insta pra pedir o trade link. E mandar pra vocês. Eu não quero, mano. Eu não quero de verdade. Só que é o seguinte. Tem que me seguir no Insta. Se eu for mandar lá, ver que vocês não me seguem... Não vou mandar mais. Vou mandar pra outro. Ai, mano. Galera, já adianto aqui. Faca não vem. Eu vou dropar luva, mano. A minha conta é de luva. Caixa do aperto que dropa luvas ao invés de facas, mano. É lá que eu terei a sorte. E eu acabei de ver que eu comprei... Uma caixa mais fraturada. Não tem problema. Nós abrimos. Deixa eu matar essa antes. É nada de bom. E a última fraturada. Vamos lá. É a última, hein? Última caixa. Vamos abrir com um beijo. Vamos pra do aperto. A caixa do aperto, além de luvas, ela pode me dar ali itens que não são legais. Cara, quase nada vale a pena aqui. Agora é o momento da minha teoria ser comprovada. Agora é o momento de eu ganhar uma luvinha. Talvez não nessa caixa aqui agora. Talvez nas próximas 36. De todas as luvas que podem ver, a melhor seria a Vice, mano. Vice Factory New. Já tenho essa luva, mas Profit é Profit. Aceitaria mais uma. Só que há várias outras luvas legais. Tem anfíbios, por exemplo, que eu já dropei uma vez. Dropei em fio de teste. Se vem uma Minimal Air agora ou até uma Factory New, eu não reclamo. Vai, Valve, comprova minha teoria, mano. Improva minha teoria, por favor. Estou louco. Vamos, mano. Vamos, Valve. Um item douradinho, tá ligado? Bota uma coisa dourada na minha cara. Caraca, mano. Mais 17 são, mano. As últimas 17. Vai sobrar uma graninha depois aí na Steam? Nossa, na real vai sobrar muito pouco. Mas o que sobrar ainda vai dar pra abrir mais umas. Então assim, tem jogo ainda, rapaziada, tá ligado? A game. Para não acharem que isso é um patrocínio, um movimento político, o Heavy Abyss também. Como, como tudo. Como a perereca delas. Cara, que merda, né, mano? Chegamos numa época que eu faço uma piada e aí eu tenho que ficar me justificando para não levarem para o lado político. Ô, meu Deus do céu. Coisa chata. Mas fazer o quê, né? Precisamos desse mundo e assim. Que luva de... Você é louco. Pô, só porque a minha teoria, ela foi parcialmente comprovada. Porque a luva veio. Mas não foi uma luva muito legal, né, mano? Tipo, convenhamos. Ô, Val, vou dar mais uma aí. Pra compensar. Enfim, nosso primeiro item dourado. Nosso primeiro drop no CS2. Coisa aconteceu, rapaziada. Pelo menos na minha conta, né? Esperava uma luvinha, né, um pouco mais interessante, um pouco mais chamativa, mas, pô, tudo bem. Já dropei muita luva legal aqui na minha conta. Hoje deu ruim, né? Ô. Não. Não. Penúltima. Penúltima do aperto. E vamos pra última. Última caixa do aperto, rapaziada. É a última, hein, mano. É a última. Vou até abrir diferente. Beijo na pistola. Cela, rapaziada. A luva veio, ó. Testado em campo. Vamos equipar aqui pra ver em game. Só que antes de ver em game, vamos gastar o resto da grana. Hoje eu vou abrir a caixa das luvas. É uma caixa muito cara, tá ligado? R$24,00. Eu, pelo menos, acho bem cara. Como é, amigo? Acho que não dá pra abrir nem... Três, se pá. É, três não vai rolar. Duas. Vamos de duas, então. E aí, a gente abre mais duas que podem vir faca. E aí, a gente finaliza o vídeo como começou. Que é comparando caixa de faca com caixa de luva. Vamos começar pelas de faquinha, né? Duas... Mais duas fraturadas. Sei que eu poderia não ter comprado as caixas de luvas e, né... Outras, mas... Só que eu prefiro assim. Quero testar as caixas de luvas lá que são mais legais. É porque na minha conta, abrindo essas caixas aí de luvas, eu já dropei uma luva. Uma luva legal. Aquecimento de aço. Faz tempo já. É, e as de facas, as duas últimas já eram. Vamos pras duas de luva. Aqui já muda, tá? Aqui é outra coleção de luva. Aqui dá pra dropar até a Pandora. King Factory New é R$50,00. Ai, não tenho grana pra abrir duas. Aí, ó. Não sei fazer cálculo, mano. Vamos abrir uma aí. Depois eu coloco mais R$2,00. Ai, 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 ai. Ó, que horrível. E vamos abrir a última caixa, né, mano? Já pensou, mano, na última? Tem mais uma luvinha? Seria icônico. Não é o caso. Valeu. Essa classic, rapaziada, que eu irei engarpar para um de vocês que utilizou o cupom dog e preencheu o formulário. Mano, vamos utilizá-la aqui, né, pela última vez no meu inventário. Pra ver a luvinha que dropamos. Então vamos pro jogo e, velho. Assim, há jogadores, há players, há pessoas que gostam desse tipo de luva, né? Dessa parada não tão colorida. Uma parada mais rústica, né? Não faz meu tipo, mano. Não faz meu tipo. Mas, por exemplo, com uma Safari Mesh fica legal, tá ligado? Com uma Boreal Forest, talvez. Agora a classic tá legal. A classic, nossa senhora. Aqui no TR, eu equipei aqui a Falcon, que é uma faquinha aí que eu vou enviar pra vocês também, mano. Faquinha aqui no CS2, ó. Tá equilibrando muito mais fácil. Eu tô doidinho pra pegar uma pra mim, velho. Eu preciso. Sobre a luva, rapaziada, ela não é importante pra mim. Eu não tô apaixonado nela. Afinal, tenho duas luvas no inventário. A roxa e a rosa. A roxa custa 50 mil dólares. A rosa, 20. Essa luvinha que eu dropei, embora não seja muito cara, eu sei que pra um de vocês, ela pode ser importante, ela pode ser um gás, ela pode, inclusive, ser um sonho. Então, por isso. Vou estar enviando essa luvinha pra um de vocês e relaxem. Vocês não terão que utilizar meu cupom em lugar nenhum. Não vão ter que gastar dinheiro com nada. Eu vou estar dando de graça. É um sorteio de graça. Você só vai tirar a print da tela agora. Pra mostrar que você tá inscrito no canal, com o sininho ativado. Vai pegar essa print e mandar pra mim no Instagram com o seu trade link. Vou checar se o cara me segue aqui no YouTube e no Instagram. E, mano, se tiver tudo certinho, eu vou mandar luva. Eu mando lá mensagem, eu vou girar direct assim, ó. Pra caramba. E aí, quem caiu, caiu. Agora, pra quem me apoia, pra quem deposita qualquer quantia com o Condog no que drop. E preenche o formulário certinho. Bem, essa pessoa concorre a 15 facas e o Maca Blue Jam. Das 15, eu já sortei duas. A M9 e a Nômade. Agora é hora de sortear a Classic, que eu já mostrei. E essa Falconzinha. Vamos começar pela Falcon. 8.888 pessoas preencheram o formulário 8888. Então, vamos sortear dois números entre 1 e 8888. Ó, um que preencheu agora há pouco, esses dias. E o que preencheu no comecinho. 7.834. 1113. Vamos começar pelo 1113. E pro 1113, eu vou enviar a Classic. É o Davi Fernandes. Preencheu certinho o formulário. Mas, embora tenha preenchido certinho, eu vou ter que chegar com a Staff. Infelizmente, nesse quesito aí, não dá pra confiar em ninguém. Só esperando aqui a resposta da administração. 2.000 anos depois. É, galera. O cara, mano, realmente depositou. Não me segue no Insta, mas não é requisito. O requisito é depositar no Kidrop com o cupom dog. Então, mano, não tem problema. Segue o pai lá. Mais a faca aqui, mano. Enviada pra tu. E o outro é o 7.834. 7.834. Assore o arroba do mano. Confirmei com a Staff. Depositou também. Pra ele. Ah, Falconzinha. Vamos enviar. E é isso aí, manos. Continuem me apoiando no Kidrop. Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Só lembrando, todos os dias vídeos novos. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Quase 1.337. Falou! Tchau, Nirvana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti